Então, podemos começar? Podemos, podemos começar sim. Tá preparado? Preparado, preparadíssimo, tem que estar sempre preparado. Já nasceu, já nasceu preparado. Então, primeiro eu queria apresentar a galera, né, os mais novinhos aí, a gente tem um público jovem. Esse camarada aí que vocês estão vendo, gente, só pra vocês entenderem. Hoje, nessa data de hoje, é o maior, é o maior vencedor de campeonato brasileiro da história do futebol. O Andrade hoje, segundo meus cálculos aqui, se faltar dedo aqui, tu me ajuda? Claro, claro. Ele tem seis títulos brasileiros no currículo, é isso? Exatamente, é isso aí. Tenho seis brasileiros. E dizer uma coisa que talvez não saiba. E eu sou o que mais ganhou dentro do Maracanã, brasileiro dentro do Maracanã. Tenho quatro brasileiros dentro do Maracanã. Na semana do aniversário do Maracanã, de 70 anos, estamos aqui. Sou o jogador que mais brasileiro ganhou dentro do Maracanã. Tenho quatro brasileiros dentro do Maracanã. Caraca! Ganhei 80 contra o Atlético Mineiro, o Santos 83, 87 o Flamengo e 2009, porque são quatro brasileiros dentro do Maracanã, né? É muita história pra contar dentro do Maracanã, né? Pô, cara, você, sacanagem, tem que fazer um livro, Andrade, tem que ter um livro, filho. Mas você não ganhou título mundial, não? Ganhou pelo Flamengo? Libertadores e Mundial, né, cara? Isso não podia dizer... 1900... Isso pode passar em branco. Não pode passar em branco. O cara é campeão da Libertadores, do Mundial, fora títulos estaduais. Vocês estão vendo aqui? Isso aqui é um monstro sagrado. É um dos maiores vencedores da história do Flamengo. O que eu acho mais bonito, sabe o que é, Andrade? É... Quanto mais o cara ganha título, a gente vê esse olhar simplório, essa humildade de sempre, que você sempre teve, sempre foi pacatão. Um montão de gente aí que não tem a metade disso e quer ser soberbo, altivo. Você sempre carregou contigo essa marca, né, Andrade? Essa simplicidade, né, irmão? Ah, sim, claro. Claro, você vai ganhar, vai conquistar, mas você tem que ser quem você é. Você tem que ser aquela mesma pessoa. Por que mudar, cara? Porque você conquistou alguma coisa, ganhou alguma coisa. O mais bonito de tudo é você ser aquela mesma pessoa que as pessoas te conheceram antes, cara. Isso eu acho que isso é o mais importante. Primeira aula, gente. Se prepara que hoje tem muita aula com o professor Andrade, hein? Vou começar a contar a tua história aqui, ou melhor, você que vai. Eu vou perguntando aqui, ó. Primeiro, tua infância? Foi nascido e criado por onde? Eu sou de Juiz de Fora, né, Minas Gerais. Cidade próxima aqui do Rio. Fui nascido lá, garoto, passei lá pelo Vila Blanca, pelo Tupi e até chegar ao Rio, cara. Até chegar ao Rio. Quem era teu ídolo de infância, Andrade? Cara, na minha infância eu tinha meus 12, 13 anos e torcia para o Botafogo. O Botafogo era o time do momento na época, nos anos 70, né? E tinha aquele grande time como o Flamengo é hoje, tá entendendo? Com o Jairzinho, Fisch, Ferretti, Paulo César. Era um esquadrão, um grande, era o time do momento. E eu tinha o Jairzinho como minha referência. Furacão, né? Furacão. E, pô, quando eu cresci, eu vou ser igual a esse cara aí. Era aquele cara que tomava iniciativa, ia para cima, jogava pelo lado do campo, jogava por dentro. E ele era o espelho que eu tinha, sabe? Quando garoto, cara. Ah, então você, moleque, jogava mais ofensivo, né? Jogava mais ofensivo. Jogava mais ofensivo. Ah, agora entendi. Da onde que saía aquela habilidade para sair jogando? A explicação aí, ó. É, garoto, eu jogava mais à frente, tá entendendo? Andrade, quantos anos de Flamengo no total na sua vida? Cara, eu devo ter de Flamengo no total de mais ou menos uns 18 anos, cara. 18 anos. Cheguei em 74, foi quando eu cheguei em 74. E saí o 8 e 9, que eu fui para a Itália. E depois eu voltei e fiquei mais aí uns 6, 7 anos depois como funcionário do clube, né? Fiquei como funcionário até vim a condição de treinador, em 2009. Entendi. E como é que foi essa chegada ao Flamengo, cara? O que aconteceu? Quem foi o gênio que descobriu esse moleque jogando por aí, pegou esse moleque e botou lá no Flamengo? Como é que foi isso? É, eu, na verdade, eu comecei no time de bairro, né? Chamado Vila Blanca, onde eu nasci, que eu chamava Monte Caceli, tinha o time Vila Blanca, ali com o garotinho, jogava aquelas peladas naquele campo de campo amador, né? E depois eu fui para o Tupi, fui para o Tupi, fiz teste, passei no Tupi e lá tinha um senhor chamado Ivani, que me viu jogando, tinha conhecimento aqui no Flamengo com alguns diretores e me perguntou se eu não gostaria de fazer um teste no Flamengo. Não só eu, mas como trouxe, veio eu e mais 3 ou 4 amigos também que jogavam no Tupi fazer o teste, né? Só que eles não ficaram com alguns problemas da idade, estava com a idade um pouco mais avançada, veio um outro rapaz chamado Edu, também não ficou, porque tinha um problema de lesão, tinha uma lesão, perguntou se não queria ficar para se tratar, ele disse que não, preferia voltar e acabou ficando, no grupo que veio, ficou só eu só no Flamengo, cara. Nossa, porra, que bom, cara, porra. E você chegou lá, quem já estava lá, dessa galera toda aí, você encontrou quem lá? Lá eu encontrei só a galera de alto nível, Tieta, Adilho, Júlio César, foi a galera que vim, cara, mas tinha outros grandes jogadores, Calu, que depois foi vendido por Santos, foi para o México, jogou no México, tinha outros jogadores aí que depois fizeram sucesso, mas não no Flamengo, mas em outros clubes, entendendo? Aham. É, teve um período que você teve a transição profissional e você teve um empréstimo, né, cara? Você foi emprestado para um clube da Venezuela, é isso? Fui para a Venezuela, para o La Merida, fui jogar lá. Eu estava ali naquela bica de subir para o profissional, né? Estava ali, aquele profissional sobe e nisso vem um treinador para o Juvenil, que na época não tinha juniores. Vem o treinador para o Juvenil, trouxe alguns jogadores e me barrou, né? E me tirou do time, eu já na bica de, sabe? Aí, pô, e nesse meio tempo surgiu essa oportunidade para ir para a Venezuela. Eu falei, preciso jogar, né? Não posso ficar aqui e ficar no banco, eu tenho que jogar. E fui para lá para jogar para se tornar profissional. E me tornei profissional lá na Vila Nuga, na Mérida. E falei, vai ser uma oportunidade que eu tenho, não posso ficar aqui sem jogar. Para mim vai ser muito ruim. E fui para a Venezuela, cara, sem conhecer a Venezuela, sem conhecer o futebol, né, venezuelano. E fui para lá e foi uma grande experiência para mim, foi uma grande oportunidade que eu tive. Por quê? Porque chegando lá, eu fui jogar em posição diferente. Eu joguei lá com uma camisa 10, joguei depois, quando não tinha o atacante, estava machucado com o cartão. Eu joguei para a camisa de 9, atacante. Sério, André, se eu morresse hoje eu não sabia disso, cara. Sim, e o primeiro ano... E fazia gol, e fazia gol, fez gol, quanta segredo para nós? No primeiro ano... Matador? Eu fiz 14 gols, cara. Que isso? Fui 14 gols, fui vice-artilheiro. Fui vice-artilheiro. Tu ia tirar a vaga do Nunes, filho. O Nunes ia ficar... Meu Deus. Fui vice-artilheiro no primeiro ano, de 77. Sério, cara? De 77. Foi em 77. Fui vice-artilheiro. Meu amigo. E quem foi o artilheiro nesse ano? Foi o Jaizinho, que estava no time de Portuguesa de Acarígua. Estava jogando a Portuguesa de Acarígua já no finalzinho de carreira dele. Ele foi o artilheiro, eu fui vice-artilheiro com 14 gols. Aí eu voltei no ano seguinte. Claro. Voltei no ano seguinte, de 78, e fui o artilheiro com 21 gols. Fiz 21 gols no campeonato, e fui o artilheiro no campeonato. Então, para mim, foi uma grande experiência, um grande aprendizado, pelo fato de eu jogar em uma posição que, até então, era desconhecida para mim. E, na volta, você sabe como foi, né, cara? Eu voltei para a minha posição, mas eu sabia, quando passava do meio de campo, eu sabia o que fazer com a bola. Quando você passava do meio de campo, você sabia o que fazer. Sim. E quando não, antes de passar, tinha um cara que acabou de entrar na live aqui, grande maestro Andrade, tal de José Carlos Mose, conhece, não? Pô, grande Mose, grande parceiro. Esse é o grande amigo. Amigo para sempre. Pô. Jogava pouco com o zagueiro? Porra, ali era tranquilo, cara. Bola no alto, era com ele mesmo. O grande perigo é quando o ponta dava o tapa, que ele dava aquela voadora de longe. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ele estava no ponta, meu Deus do céu. E por que a camisa 6, Andrade? A camisa 6. Ah, o Júnior 5. A camisa 6 já veio já por Carpegiani que trouxe isso, né? Foi com a chegada do Carpegiani, que vinha jogar com a 6 e o Júnior com a 5. Aí o Carpegiani parou, deu continuidade. Eu continuei jogando com a 6 como volante, né? O Júnior 5. Agora, o porquê dessas 6, eu também não sei te dizer. Por que que o Carpegiani, quando chegou o Flamengo ao Rio, ele veio jogar com a camisa 6. Eu só dei apenas continuidade a um trabalho. É, porque o ideal, né? O simples, era o Júnior usar 6 e o Carpegiani a 5. Sim, sim. Deu certo. Mas eu também não sei o porquê dessa inversão. Até hoje eu não entendi mais. Eu também não sei. Deu certo. Como deu certo? Esquece, né? Deu certo. É, tá bom. Deu certo. Eu queria saber de você, Andrade, hoje com a sua visão técnica, né? Você vivendo o momento lá jogador é uma coisa. Você depois aprendeu muito com a vida, com a experiência e tal. Com a visão técnica. O porquê que aquele time de 80 era tão forte, tão imbatível, tinha um controle emocional tão diferenciado dos demais clubes. O que você enxerga na tua visão técnica hoje? Pensando como o capitão Claudio Coutinho. O que você enxerga ali pra ter dado tão certo? Aquele grupo era diferenciado em tudo, cara. Acho que não só dentro de campo, mas fora de campo também. É um time que tinha uma ambição muito grande, cara. Queria sempre ganhar, ganhar, ganhar. Não se contentava, sabe? Pô, ganhamos aqui no final do ano, virou ano. Ah, pô, fomos campeões. Não, não. Vamos ganhar de novo, sabe? Se chegasse lá, começasse a temporada, tinha dura. Tinha esporra, ia dar esporra, ia dar mais esporra, cara. Entendendo? É um time que era ambicioso. Não se contentava com pouco. E o nível daqueles jogadores, né? O nível era muito alto, cara. O nível técnico era alto demais. A qualidade daqueles jogadores, o Júnior, o Leandro, o Zico, o Adilio, o Júlio César. Pô, era um absurdo. O Lico, Tita, o nível era muito alto. E isso era bom porque havia uma concorrência muito grande, né? Se der brecha, deixar outra entrar, não vai voltar mais. Então você tinha que estar sempre ali. Você tinha que estar sempre jogando nível alto. Pra não dar chance. Tem um colega, mas você quer jogar, ele quer jogar. Então essa competição era muito importante. Fazia bem pra todos nós, cara. Entende? E a gente tinha um lema que era importante, né? Hoje fala, vamos nos divertir com responsabilidade. A gente dizia muito isso. Caramba. É se divertir, mas com responsabilidade. E isso a gente põe em prática em campo, sabe? Então tudo isso e deu certo, cara. Essa combinação de... Essa qualidade que o grupo tinha. Essa amizade, né? E sem vaidade nenhuma. Não tinha vaidade. Então a gente sabia que o Zico era o Zico. Era o jogador diferencial do grupo. E todo mundo tinha um respeito. Um respeito muito grande por ele. Então, isso que aquele time foi um time vencedor, cara. E qual a importância do capitão Claudio Coutinho pra formação desse time? Ah, grande. Muito grande. Ele veio dos Estados Unidos. Ele tirou, assim, conceitos novos. Coisas novas, entende? De ponto futuro. O overlap, ultrapassagem. Tudo foi coisa, assim, inovadora no futebol brasileiro, sabe? Ocupar os espaços vazios. Então isso foi importante. Até pelo fato do nosso time não era um time de... Sem a bola de muita pegada, de muita marcação. Mas o que a gente fazia? A gente, né? A gente se agrupava, tirava o espaço do adversário. Porque não é todo mundo que joga nesse espaço curto. A maior parte dos clubes não sabia. Então a gente se encolhia, se juntava. E eles eram obrigados a jogar no espaço curto. E não conseguiam jogar. E isso facilitava muito o meu trabalho. Porque eu era o único volante, né? Então o time jogava próximo do outro. E facilitava o nada do bote. Então, por isso que eu era apenas um volante que dava certo. Porque eles facilitavam também a minha vida. Como o Mozart falou aqui, a teia de aranha, né? Tinha como? Tinha aquela teia de aranha. Eles vinham, entravam e ficavam presos na teia, né? Isso aí, pô, sensacional. Porque quando você joga num espaço curto, esse cara tem que ter habilidade pra trocar passo curto. E isso não é pra qualquer time fazer isso, né? Verdade. Jogar dentro de um espaço pequeno e trocar passo dentro desse espaço. E eles tinham dificuldade. E o nosso time contra a partida, a gente tinha muita facilidade pra fazer isso um, dois. Um, dois. Porque a gente amava não estar mais comigo, não estar mais comigo. E acabava envolvendo o adversário, né? Quais foram os treinadores que mais te inspiraram pra formar esse treinador vencedor que você é? Ah, tive muitos grandes treinadores, cara. Eu ponho aí o Coutinho, é um deles, né? Foi o cara que me deu a oportunidade. Foi o primeiro treinador que me deu a oportunidade de um profissional. Acreditou em mim. Tive o Parreira, com quem eu trabalhei. Não no Flamengo, mas na Seleção Brasileira. O cara foi muito inteligente. E ali foi um aprendizado muito grande. E o Carlinho, pela simplicidade, pela humildade. E o Carlinho foi uma grande pessoa, uma pessoa maravilhosa que também tive a oportunidade de trabalhar. Carlinho Violino. Foi um grande aprendizado pela, sabe? Pela sua maneira de ser, sabe? Então esse também trouxe um grande ensinamento. Tive outros treinadores aí também, cara. O capitão Coutinho, saudoso, diz que ele tinha um lema, né, cara? Igual o boxe. Você golpeava, se o adversário sentisse, tinha que vir pra cima. Hoje você vê o time fazer um gol, recuar. Ele não. Quando metia um gol, ele queria mais gols, é isso? É isso aí, cara. Você deu o primeiro golpe, não deixa o teu adversário, não. De ser de cambalhoto, vai pra cima e dá dois, três e mata. Mata o jogo. Fez o primeiro gol, os caras estão meio ainda desnorteados. Vai lá e faz o segundo, faz o terceiro e depois tudo bem. A gente falava, sem brincadeira. Não tem brincadeira, tem gracinha. Vamos fazer quatro, cinco. Depois pode dar uma leçãozinha, pode dar uma caneta. Mas com o jogo definido, tá entendendo? A gente tinha falado muito isso. Vamos definir o jogo. Depois pode dar de letra, pode dar uma caneta, pode dar leçãozinha. Mas o jogo tá definido. Então, era um lema que a gente tinha dentro do grupo também. Mata o jogo. Vamos matar o jogo. O que o Flamengo representa pra sua vida hoje, Andrade? Ah, tudo, né, cara? Aqui ali foi a minha casa, né, cara? A Gávea é a minha casa até hoje, cara. Então, o Flamengo é tudo pra mim, cara. Sabe? Eu não sei nem te expressar. Pra minha vida, a minha casa. Eu, o Flamengo, passei mais tempo ali dentro da Gávea do que com meus irmãos, com meus irmãos, minha família de fora. Então, pra mim, foi tudo a Gávea, cara, o Flamengo. Vamos dar um pulinho agora ali na Libertadores. Daqui a pouco a gente volta. 1981. Semana fatídica, né? Semana de perdas também. O nosso capitão, né? Sofreu aquele acidente lá, morreu. Foi um baque pra todo mundo. É, tivemos, cara. Não foi uma final de Libertadores, pros mais novos entenderem. Aquilo ali foi uma verdadeira guerra, né, Andrade? Foi uma batalha. Como é que você enxergou aquelas finais? O que você lembra dali, irmão, pra nós? Foi uma grande batalha, cara. Esses três jogos contra o Brelou não foram fáceis. Era uma época difícil que a arbitragem deixava rolar tudo. Tudo pode, tá entendendo? O jogador te passar e te pisar por cima e o árbitro fingir que não vê. Ou de se ficar caído e levantar o cara pelo cabelo. Então, foi uma grande guerra. E era um jogo muito disputado. Um jogo, muitas vezes, a chegar a ser um pouco desleal, né? Naquela época. Porque não tem tanta câmera como o tênis estádio hoje. Hoje tem câmera espalhada por tudo quanto é lado, né? Além de ter o VAR, né? A árbitro não tinha nada. E o jogo corria solto. O Coro comia solto. Tinha jogadores. Mas tinha o Marisoto lá que era legal pra caramba. Gente boa. Tinha o Marisoto. Quase não batia. Não batia da cintura pra baixo. Bati da cintura pra cima. Passado batia da cintura pra cima, cara. Que livre, cara. Mas aí foram três jogos. Ganhamos aqui. 2x1. Podíamos ter feito um resultado em casa na época, cara. Eu acho que a gente não estava bem informado sobre o regulamento, cara. A gente podia ter matado o jogo em casa. Fizemos 2x1 aqui. Perdemos de 1x0 lá. Mas jogos pegados, pegados mesmo, cara. Tanto que quase 20 anos de carreira eu tive uma expulsão apenas. Foi no jogo lá. Foi no último terceiro jogo. Que foi no Uruguai, né? Uruguai ou Paraguai. Aí tivemos a primeira expulsão, cara. Em 20 anos. Jogando futebol. E, pô, os caras não facilitavam. Então, pra você ganhar, foi, pô. Ou nós vamos ter que estar no nível dos caras em qualquer situação. Ou vamos perder essas Libertadores. Então, eu acho que foi complicado, difícil. Mas, no final, deu tudo certo. E vencemos bem, né? No terceiro jogo, demos um chocolate nos caras. E eles tiveram que nos respeitar. Tiveram que se render diante do Flamengo. Até hoje. Até hoje tem que respeitar. Eu sempre falo isso, Andrade. O Flamengo agora pode ganhar 40 Libertadores e 90 Mundiais. Mas o primeiro, irmão. Primeiro foram vocês. Ninguém tira. Primeiro foi diferente, né, cara? 80% dos jogadores formados em casa, entendendo? 80% formados em casa. O Flamengo não teve quase que gasto nenhum. Então, foi diferente. Foi diferente, cara. Vencer naquelas anos 80. E de jeito que o futebol era, cara. Um futebol muito faltoso. Um futebol de muita malícia, né? Maldade. Havia até certa maldade. Mas aquele time se pegou a tudo isso, cara. Tá aí o próprio Galo, né? Que pagou o preço aí numa jogada de Gileal, assim. Sim, sim. É como você falou. Hoje o cara leva uma punição e pega um gancho também. Sim, também. Na época era tudo liberado. Tudo. Podia tudo. Se desse mole... Talvez ele levasse uma punição de um, dois anos sem jogar, cara. É, isso aí. Porque foi uma entrada realmente de Gileal. Aí você pegou o avião junto com a galera. Foi dar um passeio lá em Tóquio, rapaz. Foi um passeio lá no Japão. Aí pegaram a máquina. A máquina chamada Liverpool, que no momento ganhava de todo mundo pela Europa. Os caras tudo engomadão. O mais baixo lá devia ter uns dois metros. É verdade. Como é que era esse negócio, Andrade? Como é que foi, Andrade, esse negócio? Teve uma preparação antes, né? Foram os três jogos que eu fizemos aqui do Carriol contra o Vasco. Mais três libertadores. Pra poder chegar em Tóquio, né? Então a gente estava já no... Estava no auge. Estava no melhor momento que a gente podia estar, cara. A gente foi pra lá com aquele objetivo que a gente iria vencer. Iriamos ganhar com todo respeito ao time do Lívio. Entendendo? A gente saiu daqui, cara. A gente não... Seria a maior decepção se a gente voltasse com aquela derrota. Acredito que até hoje a gente estaria amargando uma derrota se a gente não tivesse vencido. Mas fomos lá, chegamos, cara. E impusemos o nosso estilo, a nossa forma de jogar. O nosso jogo, né? Não, vamos mudar a maneira de jogar por causa... Não, não, não vamos mudar. Porque eu sempre penso, se quiser, eles mudam a forma de jogar. Por isso que quando o técnico... Uma das coisas que eu usei foi isso. Se eles quiserem, eles mudam a forma de jogar. Eu não vou mudar o meu jeito de jogar. E chegamos lá, nos impusemos em cima deles. Demos o ritmo. O ritmo vai ser esse. De muito toque, muita cadência. E cadência algumas vezes. E às vezes saindo rápido. E conseguimos fazer os 3x0. Mas a gente... Não pensava... Mas não achava que o jogo era um jogo tão simples, tão fácil assim, cara. Pra mim... Mas no primeiro tempo... Primeiro tempo... Mas... Matamos eles e parece que eles deram um chute no gol. No primeiro tempo. Deram um chute, se eu não me engano. Não tiveram chance, não tiveram oportunidade nenhuma. E a gente esperava o jogo mais disputado. O jogo mais equilibrado. E na verdade não foi. No primeiro tempo nós liquidamos o jogo. Eu falo... Podia ter dado a medalha de segundo. Pra eles no intervalo. E pode ir pra casa. Que nada mais vai acontecer por aqui. É verdade, cara. O nosso time inteligente. Jogador de alto nível de inteligência. Eu era um dos mais jovens. O jogo do time era eu, Moze e Tita. Eu, Moze e Tita. Os outros eram jogadores mais rodados. Com mais experiência, né? Como o Raul, que era o jogador... Que era o chefão do grupo. Que era o mais velho. O Zico. Tinha o Júnior. Com uma certa idade. E tinha o Leandro também. Que era o Leandro também. Que era garoto também. Acho que tinha nós quatro. E os outros com quatro anos a mais. E... E no segundo tempo... No intervalo conversamos. Tinha um jogo na mão. Por que arriscar agora? Deixa eles saírem pro jogo. Deixa eles virem pro jogo. E nós vamos fazer a nossa parte. E foi o que fizemos. Administramos bem. Não havia necessidade de correr risco. Eles é que tinham que se arriscar. Não arriscaram. Por que nós íamos nos expor? E controlamos bem o segundo tempo, cara. E teve um chute. Deu um chute à meia distância no segundo tempo. Que o goleiro fez uma boa defesa. Acho que foi a única defesa que ele fez. Foi o chute que eu dei. E conseguimos o resultado tranquilamente. Sem levar nenhum susto no segundo tempo. E foi uma felicidade geral. Foi uma alegria. Você nunca mais vai esquecer, né, cara. Uma final de Mundial, você nunca mais esquece. Foi tão importante para o clube como para aquele grupo também, cara. E para nós. E aproveito a oportunidade aqui. Em nome de todo mundo que está assistindo aqui agora. Andrade, obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Por ter nosso único título mundial. E por tudo que você sangrou. Todo o trajeto. Não foi só ali. Eu acompanhei o seu trajeto. Eu que tenho que agradecer pela nação. Pelo tempo que você acompanhava a gente. Foi, junta, acreditou naquele grupo. E foram em massa. Nos apoiaram. Eu acho que isso é muito importante. A torcida caminhar junto com o grupo. E aquela torcida nunca deixou a gente na mão, cara. Sempre nos apoiou. Mesmo em momentos difíceis, ela sempre esteve junto com a gente. Voltando um pouquinho. Libertadores e Mundial. Nós só chegamos lá porque a gente ganhou aquele brasileiro, né, cara. Aquele jogo também contra o Atlético Mineiro. O Reinaldo, como sempre. Reinaldo inspirado, como sempre. E nosso matador, Nunes, também garantiu ali, né, cara. Também inspirado. Como é que foi aquele jogo ali, Andrade? O jogo, pô. Fizemos o primeiro jogo lá, perdemos de 1 a 0. O time do Atlético era um grande time, né, cara. Gol do Reinaldo. Gol do Reinaldo, lá. Cerezo, Helder, Reinaldo, Palinha, Chicão. Era um time massa. Luizinho. Era o maior rival do momento, né, Andrade? Era o maior. Era o maior. Acho que no momento o time podia fazer frente com a gente. Tinha 4 ou 5 jogadores da seleção brasileira, cara. Quase da seleção, é. Sim, sim. Tinha 4 ou 5. Nosso time da México tinha uns 4 ou 5 na época da seleção, que foi pra 82. Então era um jogo muito equilibrado, como foi os dois, cara. Se fomos a Minas com 3 esfoques importantes, o Zico não foi e outros jogadores não foram. E perdemos de 1 a 0. Perdemos de 1 a 0, mas sabia que dentro do Maracanã a coisa muda de figura, cara. Dentro do Maracanã, junto com a nossa torcida, é diferente. E ele sabia que aquele 1 a 0 era um resultado que foi pouco. E quando caímos lá, com aquela torcida que inflamou o Maracanã, falei, é hoje. Não tem como. Não tem como dar errado. Mas quando o Reinaldo empatou, deu aquele medinho? Tipo assim, caraca, agora aferrou. A torcida deu uma calada. A torcida calou. Fomos 30 e pouco aquele empate. Caraca, no segundo tempo. O empate era do Atlético. Deus me livre. Meu Deus. Mas aquele time tinha um equilíbrio muito grande, cara. Um time muito focado, muito equilibrado, cara. E conseguimos, né, cara? Com a jogada do Nunes, né, cara? Em cima do Silvestre. Tu imaginava o Nunes fazer gol de cabeça. Bola batendo. Agora, aquele drible ali de Uri Geller. Foi um drible de Uri Geller. Foi uma bola que eu atravessei. Tava dentro do nosso campo. Nosso campo de bola de 70, eu meti essa bola nele. Atravessei essa bola em cima dele, cara. E ele domina. Tenta fazer um passe pra alguém. Acho que o Zico, que tava chegando, bateu na canela dele e voltou no Nunes. Aí ele ameaçou. Acho que ele ameaçou dar o passe e deu um corte, cara. E deu um corte e foi lá e fez o terceiro gol. Falei, agora, meu. Agora acabou. Agora acabou. Acabou que nada. Ainda teve mais um susto no final, cara. Foi o Manguito que jogou com o Rondinelli. O Manguito recuou. Meu Deus do céu. Recuou pro Raul. Recuou a bola atrasada no pé do Pedrinho, cara. Quando eu percebi, falei, caramba, vai atrasar essa bola mal. Eu já vim acompanhando. Aí ele atrasa mal. O Pedrinho pega. E nisso eu tô fazendo a volta por trás do Raul. Quando ele chuta, eu preso a bola com ele, cara. Eu já dou um carrinho e preso a bola com ele. Aí eu preso, a bola fica espirrada aqui. E o Manguito vai e rebate pra fora. Falei, meu Deus do céu. Quando você pensa que terminou, ainda tem que correr. Gente, se esse gol entra, a gente não tinha Libertadores, não tinha Mundial, não tinha nada. É verdade. Depois de tantos anos, encontro com o Manguito, né, conversando com ela. Depois de passar muitos anos, né, se torna engraçado essa situação. E na hora, não, né. Falei, Manguito. Falei, Manguito. Manguito, meu filho. A Manguito disse pra mim, pô, só lembra de mim pelaquela jogada. É verdade. E, pô, coitado dele, que ele, pô, ele não era o titular. O titular era o Rondi. E ele vinha há muito tempo sem jogar. Aí pega um ataque daquele com o Reinaldo, pô. Eu falei, pô. Meu Deus do céu. Aí eu falei, cara, naquele momento, ele jogou o tempo todo. Mas naquele momento, ele tava cansado. Ele cansado, não. Eu tava exausto. Imagina. O Reinaldo, nesse jogo, fez gol lesionado, cara. Ele tava machucado já. Ele fez o gol mancando. Empatou. Meu Deus do céu. Aí os caras brincam até hoje, né. Porque tinha ele e o Nelson, né. Tinha ele e o Nelson. Então eles revezavam, né. Aí quando o Coutinho falou pro Manguito, Manguito, é você que vai jogar. Aí o Manguito fala assim, não, 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 Coutinho. Nem eu, não, nem eu, não. A vez é do Nelson. Só as brincadeiras, né. Aí, a galera tá falando aqui de uma passagem muito maneira. Ó, 1972. Em 72. O Botafogo. Não, em 72. O Botafogo dá uma lavada no Flamengo, cara. Né, tinha uma goleada, a torcida do Flamengo. Fiquei engasgada. E toda vez é faixa lá. Tinha uma faixazinha lá. Faixa. Aquilo era o inferno. Desculpa o termo, gente. Sim, sim. Aí chegou 81. Em 1981. Pior que a gente ganhava de 4, ganhava de 3, ganhava de 2, ganhava de... E a galera pedindo mais um, mais um e não saía. Aí em 81, aconteceu o que em 81, Andrade? O que aconteceu em 81, Andrade? Em 81, veio a forra, né, cara. Foi a forra. Jogo da vingança. Não só o torcedor do Flamengo, mas nós jogadores também precisávamos daquela forra, cara. Porque a gente tinha sempre aquela faixazinha lá. Nós gostamos de vocês. A gente ganhava de 4, ganhava de 3, mas nunca era a mesma coisa, cara. E nesse dia, a coisa de tudo deu certo, cara. Quando virou o primeiro tempo 4x0, a torcida começou a agitar. Queremos 6, queremos 6. Somos para o vestiário e nem começou a poupilhar, poupilhar. E voltamos, cara. Voltamos com muita ansiedade. Voltamos com muita ansiedade. E nesse início, a coisa não... Nós saímos um pouco da nossa forma de jogar, né? Pela ansiedade de fazer o sexto gol. Tanto que os gols foram sair aos 36 de segundo tempo, né? Foi um pênalti que a gente fez o destino do Adílio. O Zico bateu, fez o quinto. E depois a gente voltou. Pô, a ansiedade. A ansiedade depois disso. Depois a gente voltou a jogar. Pô, não vai conseguir, não vai conseguir, não vamos conseguir fazer de novo. Não, e depois dos 36, saiu o gol. Nós voltamos a jogar como o Flamengo joga, né? Da forma que o Flamengo gosta de jogar. De trabalhar a bola de um lado, ter paciência. Não ter pressa, né? E começou, foi. Metiu a bola no Adílio. Aí o Adílio veio e atrasou de novo pra não sei quem. O Ligo voltou em mim. Aí eu dei no Adílio de primeira. Aí o Adílio para em frente ao Perivaldo. Para o Perivaldo e começa a balançar. Aí o Perivaldo fala pra ele. Joga essa bola pra área, moleque. Aí ele foi. Falou. Joga essa bola pra área, moleque. Aí ele foi e jogou a bola pra área, cara. Jogou a bola pra área. O zagueiro rebateu. Mas nisso eu vim aqui por dentro. Quando eu abri essa bola Adílio, eu venho por dentro acompanhando. Aí joga a bola pra área. Aí o zagueiro sobe junto com o Zico e rebate a bola pro meio. Só que a bola veio e eu tive que pegar de primeira. A bola veio que eu peguei de primeira, cara. Eu pego de primeira, a bola vai lá no ferro, cara. Aí, pô. Aí é uma loucura, né, cara? Aí é uma loucura, cara. Pô, vingança. Andrade vingou. Sim. Aí eu encontro, né? Aí eu encontro com o torcedor na rua, uns tempos atrás, cara. Aí ele falou. Quando eu vi você vindo correndo em direção àquela bola, que eu tava atrás do gol, o cara falando. Eu falei, não chuta, não chuta, não chuta. Porque aquela bola é ou você acerta o ângulo ou o metrador geral, né, cara? E o cara dizia, pô, não chuta, não chuta. Ele falou, quando você chutou que a bola foi no ângulo, eu joguei meu rádio pra cima, joguei tudo. Aí, ó, goleiro Bruno na área. Valeu, Bruno. Não, um abraço, cara. Olha o Bruno aí do X aí. Ah, é? Live com o Bruno. Grande abraço, cara. Esse é o cara. Rapaz, qual foi o adversário mais difícil de marcar, Andrade? O cara que quando você jogava, porra, te dava trabalho. Quem era esse cara? Ah, cara, eu te joguei contra um dos melhores que teve no mundo, né, cara? E nesse dia, eu tava inspirado, cara. Eu tava inspirado e ele não jogou, né? Que foi o Maradona, cara. O Maradona no seu auge. Pra mim, o Bocajinho no Maracanã, cara. E eu tava, né? Em vez dele tá inspirado, eu estava inspirado esse dia. Não fiz uma falta nele, não segurou uma vez a camisa e não deixei ele jogar, cara. Esse jogo foi o quê? 2x1? Foi 2x0. 2x0, 2x0 do Zico. 2x0, 2x0 do Zico, é. 2x0, 2x0 do Zico. E o Maradona tava no auge dele, pô. Aí, quando ele começou o jogo, ele viu, né, tava mais um aqui próximo. Aí ele chega e diz pra mim, como está, baby? Eu, ele diz pra mim, como está, baby? Tipo, como está, garoto? Eu entendi, porque eu já tinha jogado na Minocela há dois anos, então eu entendi. Ah, entendi, entendi. Como está, baby? Como está, garoto? Eu, bem, bem. Eu falei pra ele, né? Mas mal sabia ele que eu era o cara encarregado de marcar, entendeu? De acompanhado. Entendi, carai. Quando você foi pro Roma, tu encarou ele lá no Nápoles também, não? No Roma, no Roma, não cheguei a jogar contra ele, não. Jogou contra ele, não, né? Tava ele o careca e alemão no Roma, na época. É, tinha um time maço. Era um grande time. No Nápoles, no caso. Era um grande time no Nápoles. Andrade, qual foi o seu gol mais bonito da carreira? Cara, foi o sexto gol contra o Botafogo, cara. Eu fiz alguns gols no planeta, mas esse gol foi o mais bonito, foi o gol importante, entendendo? E eu acho que esse foi realmente o gol que ficou na cabeça do torcedor, cara. Rapaz, todo mundo falando aqui. O gol foi aos 42. 4 mais 2, 6. O jogo foi de 6 a 0. O cara era camisa 6. Pô, tudo... Era predestinado mesmo. Sim, sim. O gol tinha que ser seu mesmo. Tem jeito. Foi coincidência naquele dia, cara. Tudo deu certo. Rapaz, dizer pra quem tá chegando na live agora que nós estamos aqui com o maior vencedor de brasileiros da história. Esse cara ganhou em 80, 82, 83, 87, 89 pelo Vasco e depois ele ainda ganhou como treinador em 2009. E outra, o que você acha de 87 aí, Andrade? A galera fica balançando aí. Tem nem que discutir, né, irmão? Não tem nem que discutir, cara. É. Nós somos campeões dentro do gramado. Nós somos campeões dentro de, sabe, dentro da... Como dizem... Eles foram campeões nos bastidores, pô. Nós somos campeões dentro do campo, dentro do gramado. Todo mundo, o Brasil, todo mundo viu o jogo. É como o Zico tava falando. Com quantos times grandes eles jogaram em 87? Não jogaram muito. Não tiveram nenhum time grande. Não enfrentaram nenhum time grande em 87. Né? E nem cadimento isso. Nós enfrentamos todos. E chegamos pro final. Não tem como discutir, cara. Eles são campeões lá dos bastidores, lá do tribunal. Nós somos campeões dentro de campo, dentro do Maracanã, cara. Essa é a diferença. 87 é do Mengão. Chupa antes flamenguista. Não tem a dúvida. Com aquele time que a gente tinha, pô. Quem ia fazer frente com a gente, cara? Quem quiser discutir com a gente, escala o time do esporte aí. Quem lembrar, eu começo a conversar. Quem lembra nem de quem era, pô. Tinha ali jogadores, tinha jogadores que passaram pra seleção brasileira. Acho que depois teve quatro. Depois Zinho, Zinho e Leonardo, quem mais? O Daí. Tinha quatro jogadores que foram pra seleção depois, cara. Que massa, que massa. Tinha Bebeto, tinha Renato Gaúcho, que jogou Copa de 90 também. Sim, sim. Inclusive, o gol foi do Bebetinho. Gol do Bebeto. Mas o passe foi de quem? Passe do Andrade. Passe meu, né, cara? Passe do Andrade. Dei um passe de trezedo pra ele. Deixei ele taparel. Vai, Bebeto. Ele taparel. Olha a pressão. Bebeto também era enjoado, né, Andrade? Moleque goleador, né? Põe enjoado nisso, cara. Ainda bem que jogava do meu lado. Marcar ele não era fácil, não, cara. Ele era muito liso. Tem aquele de brinde dele aqui por trás, aqui. Tem aquele de brinde que os caras conheciam, mas não tinha jeito. Todo mundo sabia o que ele ia fazer. Mas ninguém conseguia parar. Valeu, Bruno. Abraço, cara. Ele era muito rápido, cara. Ele era muito rápido, Bebeto. Rápido e inteligente, não é só rápido. Inteligente pra caramba. Muito. Outro detalhe também pra galera que tá chegando aqui agora. Esse cara. Doutor Andrade, o mestre, o professor. É o cara que também mais ganhou título brasileiro dentro do Maracanã. Não teve ninguém que ganhou quatro títulos brasileiros dentro do Maracanã, não. Ninguém que ganhou seis, irmão. Ninguém que ganhou seis no geral. Seis títulos brasileiros. Vrogando, participando, né? Entendeu? Rapaz, uma máquina. E aí? Em dez anos, cara. Em dez anos, eu ganhei cinco brasileiros, cara. Como se nesses dez anos fosse um ano sim, um ano não. Um ano sim, um ano não. Meu Deus, cara. Que foi 80, 82, 83, 87 e 89, né? Resumindo, tem que ter um busto seu, não é na Gávea não. Tem que ter um busto seu na CBF lá também, pô. Tem que botar um busto na Gávea na frente da CBF, pô. Na Gávea tá de boa também. Patrão. Pô, patrão do Brasileirão. Não tem nenhum outro igual. Vou dar essa sugestão lá, cara. E como é que é ter um busto? Como é que é, cara? Cara... Ter um busto pra na Gávea, irmão. É difícil, cara. É difícil porque você, como garoto, como jovem, você sonha com muita coisa. Daí ter um busto na Gávea, isso era um sonho, era pensar muito alto, cara. E feliz, tô feliz, né? Por ter alcançado essa meta, esse objetivo. Quer dizer, não era uma meta, não era um objetivo. Que eu não imaginei, mas eu acho que eu fico feliz, tô muito feliz por estar lá junto com meus colegas lá, né? O bom que não é só meu, tá lá do Adilha e tal, do Leandro, do Zico, do Júnior. Vai vir dos outros também, que tem todo o merecimento, né? Como o do Raul, que tá pra vir agora. Então, eu acho que feliz, fico muito feliz por isso. Fazer duas perguntas da galera aqui que eu achei interessante. Uma é o Luiz Otávio. O Geraldo, você jogou com ele lá, na década de 70. O Geraldo também era genial, né, Andrade? Você acha que ele também estaria presente nessa geração vencedora? Caso não tivesse acontecido o que aconteceu? Eu não cheguei a jogar com o Geraldo profissional, não. Ah, não? Não, não. Ah, mas na base, na base. Eu treinava contra, né? Ele já era profissional, eu era juvenil na época. Ah, entendi. Mas você viu, você viu ele jogar. Sim, eu vi jogar, ia muito na casa dele. A gente treinava contra. Ia muito na casa dele, porque no juvenil, junto com a gente, tinha o irmão dele que jogava com a gente, o Wilson, e jogava com a gente. E a gente era muito amigo. Então, eu frequentava muito a casa dele. E pra mim, era uma honra, né? O Geraldo. O Geraldo era um maestro, era um mágico, cara, do futebol. O Geraldo, a pena que morreu cedo. Mas ele era um cara acima da média, cara. Um talentoso, muito talentoso. E é um cara com quem eu aprendi muito também. É um jogador com quem eu aprendi, cara. Esse cara, junto com o Zico, o negócio ia ficar estreito, Andrade. Os dois com a personalidade que tinha, hein? Ia ficar estreito mesmo, cara. Ia ficar muito estreito. O Geraldo era, pô, fora de série, cara. Era um fora de série. Ia maracanã só pra ver ele jogar. E aprendi muita coisa com ele. Dar umas canetinhas que ele dava. E tinha uma facilidade pra dar caneta. E eu aprendi um pouco, né, cara? Tem que aprender o que é bom, né? Os caras de primeira rolavam devagarzinho. Tem que tomar, tem que tomar. A Dílio também gosta, tá? A Dílio ontem na live falou que vou dar um peixinho aqui. Derrubou a parada toda. Derrubou tudo. A Dílio não pode dar um peixinho nesse momento. Mas o Geraldo foi igual o Santos. O Geraldo eu aprendi muito com o Geraldo. E outra pergunta legal aqui. Na Copa de 82, você tava voando ali. Você ficou um pouco frustrado de não ter ido? Você acha que poderia ter ido? É, 82 eu ganhava o Brasil 80. 81 ganhamos o Libertadores, ganhamos o Mundial. E vinha 82, que seria o grande presente, né, cara? Mas, infelizmente, não foi possível, cara. Tínhamos grandes jogadores naquela época, né, cara? Sim, sim. Tínhamos grandes jogadores. Até pro treinador era difícil, né? É, era difícil. Pô, tinha aí... Tinha Sócrates, Cerezo, Falcão, Zico. Tinha um número absurdo de jogadores extraordinários, cara. Nosso futebol naquela época... Vou contar um segredo aqui pra galera. Baixinho, tem ninguém assistindo não. Só perder uma Copa de 82 porque não levaram o Andrade. Então, eu que falei, não foi você não, foi eu. Mas vai lá, fala a Andrade, fala aí. Acabou nesse... Jogou com os jogadores improvisados, né, cara? Porque o volante na época do Inter não era o Falcão, era o Batista, né? Tinha o Batista, tem o Caçapavo. E o Falcão, na verdade, nunca foi um primeiro volante. Ele era um segundo, meio que saía. Tony Cerezo é a mesma coisa. Tony Cerezo jogou no Atlético. Quem é o volante do Atlético? Era o Chicão, era o Elzo. Ele era o outro. Então, o treinador na época, ele resolveu jogar com o meio campo assim, que era um meio campo muito ofensivo. Em alguns jogos funcionaram, deu certo. Mas faz parte, cara. Faz parte. Como diz o Raul, quem jogou no Flamengo, cara, não vai se preocupar, não se preocupe muito com seleção. Nossa seleção veste o quê? Cubro negro, filho. É manto sagrado que nossa seleção veste. A gente já tinha uma seleção já aqui em casa. Já jogava numa seleção. E outra coisa, cara. Em seguida, você saiu, foi pra Europa, jogou no Roma e tal. Ficou lá pouco tempo até, não foi muito tempo. E você voltou pro Vasco. Como é que foi? Você enfrentou o Flamengo. Deu aquele negócio? Tipo assim, não, tem que ser extremamente profissional. Ou, caraca, tô jogando contra o Flamengo, cara. Dá isso ou não? Como é que é essa situação? É porque é uma temporada na Roma, né, cara? Foi uma temporada na Roma. Foi um ano. Foi um grande aprendizado pra mim. Apesar que eu cheguei lá após a pré-temporada. Cheguei... Tava vindo de um torneio na Holanda com o Flamengo. Vim machucado. Tive uma lesão. Até por certo, grave. Isso me atrapalhou muito. Não quero dar desculpa de nada. E serviu como experiência de vida, né? E vim... E vim de Itália. Quando eu voltei pra Itália, eu vim com a intenção de retornar ao Flamengo. Fiquei um mês treinando no Flamengo, cara. Fiquei um mês treinando no Flamengo. O treinador era o Tere Santana. Aí ficou aquela coisa, aguarda, que o presidente tá viajando. Aguarda um pouco, aguarda um pouco. E eu tô ali, aguarda, não sei o quê. Porque aí, nisso, o Júnior tava pra voltar do Pescara também. E ficou aquela coisa, pô, né? Contratar os dois, vai ficar com o meio-campo com a idade um pouco avançada. Aquela conversa, né, cara? E eu tive a proposta. Nisso surgiu uma proposta pro Vasco. O Vasco ia montando um grande time. Aí eu falei, pô, aqui não vai... A coisa aqui não vai vingar, cara. Não vai dar certo. E deu uma pausa lá na internet do Andrade. Falou em Vasco, caiu. Falou em Vasco, a internet caiu, cara. Acredita? Tava indo o Flamengo, tava tudo bem. Ó, foi falar em Vasco, a internet caiu, hein, cara? Caiu, caiu, cara. O que é que pode, cara? Fala aí, fala aí. Aí foi pro Vasco, cara. E tivemos três partidas contra, né? Tivemos três partidas ganhando. Perdemos uma do Bugica, empatamos outra e vencemos outra com o gol do Bebeto, cara. Vencemos com o gol do Bebeto, tá entendendo? E é difícil, foi difícil. Pô, tinha os colegas que eu joguei quase dez anos juntos. Jogar contra os caras, pô. E era um cara que eu não olhava muito a camisa, né? E ali eu tinha que estar muito mais atento, muito mais focado no jogo, cara. Pra não fazer uma tabela com o Juno, tabela com o Zico, né, cara? Então, o foco tem que ser grande, mas no final deu tudo certo, cara. Sobreviveu, né? Sobreviveu. Sim, sim. Aí falou, tipo assim, vou ali ganhar um brasileiro também. Vou ali ganhar mais um brasileiro ali. Vou ali ganhar mais um brasileiro. Ganhamos um torneio na Espanha, né? Teve um torneio na Espanha. Vai gostar de ganhar brasileiro assim, né? Sim, sim. O cara é fera demais, cara. Aí, cara, vamos entrar agora um pouco aqui no treinador, né, cara? Você também tem história. Eu lembro do Flamengo, né? A galera tá... O Fernando aí, zagueiro também, que decidiu a Copa do Brasil, e pra gente tá na área aí. Um grande abraço ao Fernando aí, cara. A gente vai falar da medalha de prata também, já, já, pra gente seguir nosso cronograma aqui, a medalha olímpica, já, já. Então, assim, 2004, 2005, o negócio apertava. Pega o Andrade. Chama o Andrade aí. Chamava o Andrade. E 2004, 2005, caraca, o Flamengo tava num declive muito grande. Você tava vendo o Flamengo ser rebaixado, cara. E você entrava, Andrade. E você dava um upgrade na galera. E o time começava a correr. E você via um novo time. Mais estruturado, tudo. Se quiser, pode falar aí, Andrade. Tem problema ou não? Corta aí depois. Quer falar alguma coisa aí? Não, não, não. Minha filha disse que podia... Pô, de sinal. Não sei se for o sinal aqui ou se é a bateria que tá descarregando, cara. É, tem que ver lá em cima, lá. É, mas deve ter sido o sinal, sim, cara. É. Então, assim, o... Você chegava e você conseguia dar um levante na galera. Qual era o teu segredo, cara? Conta pra nós hoje aqui o que você fazia com aquele grupo que o grupo mudava, você virava a chave rápido e o time começava a jogar e você conseguiu salvar o Flamengo em duas ocasiões, cara, de um rebaixamento. Como é que era isso? É verdade, é verdade, cara. Em dois momentos difíceis, em dois momentos muito complicados dentro do Flamengo. a saída de treinador, a coisa não tava, sabe, meio confusa. E eles... Pô, a coisa incendiando, pegando fogo. Aí sempre... É o Andrade. É o Andrade. O time ia brigando pra não cair, brigando pra não ser rebaixado. E eles sempre lembravam de mim nesse momento. E eu sempre me coloquei à disposição. Também colocava a cara, sabe? Sabia da responsabilidade que eu tinha, cara. Um time com a grandeza do Flamengo não pode cair, cara. E pras duas vezes, cara, fomos, saímos, deu certo. E eram jogos difíceis, eram jogos complicados, cara. Lembro que teve um ano que nós tínhamos Palmeiras no Parque Antártica, ganhamos do Palmeiras, ganhamos do Palmeiras e tínhamos depois o São Paulo no Morumbi. Empatamos com o São Paulo. Um gol de Dimba de falta, cara. Ganhamos o São Paulo e aí só fizemos quatro pontos, cara. Fizemos quatro pontos aí, entendendo? Então, foram anos difíceis do Flamengo e que eu sempre me coloquei à disposição, né? Não fugi da... E vi muita gente depois e falou assim, tu é louco, cara. Tu é maluco, né? Porque se porventura o time cai, eles iam lembrar do Andrade só que caiu com o Flamengo, tá entendendo? Mas eu tinha muita confiança do que eu podia fazer. Eu tava ali já no dia a dia como funcionário do clube. Eu sabia, sabe? O que eu podia fazer pra ter uma mudança... Tinha que ser uma mudança rápida, entende? E... E isso é graças a... E com o que aconteceu, eu tive a... Não só sorte, mas o trabalho também. O grupo também procurou entender que a importância do Flamengo não ser rebaixado, sabe? Isso também naquele momento é importante, né? O grupo tá ligado, sabe? Saber o que tá acontecendo, saber que precisava de uma mudança rápida e foi... As duas vezes aconteceram isso, cara. Porque nós saímos de uma situação horrível e se livramos do rebaixamento. Tanto que fizemos um jogo contra o... Foi contra o Cruzeiro, o último jogo. Lá em Balterradona, ganhamos de cinco, né? O Felipe fez um gol de cobertura, jogou a camisa... Esse jogo foi seis a dois. Seis a dois, seis a dois. O Felipe fez aquele gol de cobertura no final. Acho que foi o último jogo do Batista. Tirou a camisa, é, tava o Atirso, entende? E me lembro bem, não só dos momentos bons, mas dos momentos ruins também, eu não esqueci também, entendeu? E acabamos livrando o Flamengo dessas duas vezes, cara. E eu sei, né, a responsabilidade que eu tinha, cara. Muitos achavam que eu não deveria ter aceito pelo nome que eu já tinha. da verdade, campeão do mundo. Tengo um momento daquele de time rebaixado comigo, quer dizer, as pessoas, muitos iam lembrar de mim só como o cara que rebaixou o Flamengo. Mas, graças a Deus, correu tudo bem, tudo deu certo e o Flamengo jamais foi rebaixado, cara. E aí vem 2009, né, cara? 2009, um time cheio de personalidade, uma galera que dava trabalho pra caramba, um moleque lá enjoado. Tinha um tal de Bruno no gol, tinha um tal de Imperador, depois chegou um gringo brabo pra caramba no meio. Rapaz, como é que você conseguiu amansar aquela esfera toda ali, rapaz? E pegou um time desacreditado também em 2009. O Bruno tinha uma liderança muito grande naquele grupo. Tinha Léo Moura, tinha, depois chegou Álvaro, chegou Maldonado, tinha Pet, Adriano, Juan, o Ranzinho Zazinho lá, tinha o Angelinho que já era um cara também já experimentado. Cara, como que você assume um negócio, como que lida com tanta liderança pra extrair o melhor de cada um e ainda sair desse negócio campeão brasileiro, irmão? Conta pra nós como é que era a tua relação com esses caras. Por exemplo, Adriano, todo mundo sabe como é que é o temperamento do Adriano, mas é um cara que resolve dentro de campo. Bruno, todo mundo sabe como é que é o temperamento do Bruno, mas resolvia, pegava a pênalti quando precisava. Como que é administrar isso, irmão? Conta pra nós o segredo que eu não sei, eu não sei. Era um grupo que dentro de campo não me deu trabalho, cara. Fala de cima desses nomes aí, até pelo contrário, né? Adriano até em alguns momentos me ajudava, chegava para os garotos aí, o treino terminou, não, o treino acabou, mas vamos aqui, ficar mais 20 minutinhos aqui, trabalhar mais um pouquinho a finalização. ele ajudava ainda, sabe, a puxar os garotos, entendeu? Então, um grupo que aparentemente parecia ser um grupo difícil, mas era um grupo tranquilo, cara. Um grupo bem tranquilo, o Léo Moura era tranquilo, o próprio Juan, como ele era um pouco ranzinza, realmente era um pouco ranzinza, mas era uma pessoa maravilhosa, entendeu? E Angelinho, Angelinho, era o meu parceiro, parceiro até hoje, era um cara que eu tinha grande confiança, mal donado, também um cara de grupo, um cara fechado, um cara centrado, entendeu? Bruno naquela época, pô, não me dava trabalho, era o capitão do time, né? Chegava para o Bruno, Bruno, precisava me concentrar dois dias antes, quando chegou mais naquela reta final de jogos importantes, precisava me concentrar dois dias antes, preciso que tu vá ao grupo, ele ia ao grupo, conversava com o grupo, tá ok, tá fechado, e sabe? Eu acho que ele sabia da minha história dentro do clube, né? Ele sabia a história que tinha dentro do clube, e aí vinha o respeito da parte deles, entende? E isso foi bom, foi importante, cara. E, né, eu passei um pouco da minha experiência para eles, entende? Eu dizia para eles o quanto era importante ele ser campeão brasileiro, né? que o jogador passa o clube e tem que ganhar alguma coisa. Não adianta se eu ganhei no Flamengo, mas não ganhei nada. Daqui a um ano ninguém derrubou mais do que o cara jogou no Flamengo. Então, fiz dizer que a importância que eles tinham, sabe? Até então, ali, tinha ganhado uma Copa do Brasil, mais nada. E quem estava no jogo brasileiro era só o Maldonado, só tinha o Maldonado que tinha ganhado brasileiro. Ah, é, o Cruzeiro. Um grande nome como o Pet, né, não tinha ganhado um brasileiro. E sabia a importância que tinha aquilo ali pra eles. Eu mostrei pra eles a importância que tinha pra eles ganhar aquilo brasileiro naquele ano. Enquanto seria até mais importante pra eles do que pra mim, cara. Eu tinha cinco brasileiros na época, tá entendendo? E foi uma conversa que eu falei, a gente tem que estar fechado, nós temos que estar unidos, cara. Se a gente não se unir e não fechar, esquece, esquece o campeonato. E eles entenderam isso, cara, que a gente precisava estar junto. Em que parte do campeonato que você sentiu que dava? Porque pegou o time lá embaixo. Quando que você falou assim, caramba, dá, dá pra ser campeão? Quando que nós começamos a ganhar dos times que estavam brigando pelo título. Vencemos o Palmeiras no Parque Antártico, vencemos o Atlético no Maracanã, que era o líder, empatamos com o Inter debaixo de um temporal danado no sul, chovendo pra caramba, 0x0 o jogo. Se o jogo tivesse no campo de ter vencido o Inter lá também. E naquele momento eu falei, pô, espera aí, nós estamos na briga. Vencemos os caras que estavam brigando pelo título, nós estamos na briga. Alguns olharam assim meio desconfiados, né, cara? Esse cara tá maluco. Não, nós estamos na briga, vamos brigar pelo título. Porque quando assumiram, assumiram aquela situação de passo a passo. Um dos que eu conversei lá com o assumir foi Angelinho, Angelinho, a gente tem que fazer os 46 pontos. Vamos a passo a passo. Vamos fazer os 46 pontos pra gente se livrar do rebaixamento. fizemos 46. Depois, qual é o nosso próximo objetivo? Ficar entre os quatro e dar libertadores. Vamos trabalhar pra gente ficar entre os quatro ali pra chegar a libertadores. E assim foi. Mas a partir do momento que os resultados começaram a vir, as coisas começaram a acontecer, falei, opa, nós estamos na briga pelo título. Nós vamos brigar pelo título, sabe? Assim foi acontecendo as coisas, cara. Então, o início, como tu falou, foi o início com o grupo que a princípio muito era de caixa difícil, que não era tão complicado assim, mas os resultados começaram a aparecer e isso facilita a vida de qualquer treinador. Quando o resultado começa a vir, ficamos seis ou sete jogos sem derrota. Então, isso traz a tranquilidade pro grupo, traz confiança pro grupo, mas traz a confiança pra todo mundo. Pra mim também, que era o treinador daquele momento. Então, acho que a coisa foi, sabe? mas no dia a dia era um grupo tranquilo, cara. Tivemos o nosso momento de a temperatura subir um pouquinho. Isso acontece em qualquer grupo, entendendo? Vem o resultado, não é o que você quer e às vezes a temperatura vai subir. Não vai ser no brasileiro, mas vai ser no libertadores. E aí vai você lá pra tentar acalmar as coisas nos lugares. E fiz um... Quer dizer que ali não pode, foi um grupo qualificado. tinha o Pétigo, né? Jogador de alto nível, o Adriano, né? O próprio Bruno tava num momento maravilhoso. Tinha duas laterais que, pô, Léo Moura e o Juan. Tinha ali o Ayrton, tinha o... Fez o Ayrton jogar bola pra caramba naquele campeonato que cresceu contigo. Jogou muito, querido. Jogou muito. Não só como volante, como zagueiro também. Às vezes que eu precisei... Como zagueiro, é verdade. Quando o Palmeiras no Parque Antártica, ele jogou com zagueiro. Eu não tinha um zagueiro, cheguei na... Cheguei na... Aí, vou precisar de você como zagueiro. Ele olhou pra mim, tá bom. Na volta, eu falei, tá legal. Ele jogou muito. Ele jogou muito. Ele tinha boa estatura, tinha uma impulsão boa, tinha tempo de bola, então... Não, e... Tinha tudo pra jogar ali mesmo. E chegava bem na bola, uma dos melhores jogadores que jogou contra o Palmeiras, que o Péter fez dois gols. Verdade, verdade. O Péter saiu como melhor do jogo, acabou com aquele jogo. Fez dois gols, mas o Ayrton jogou muito. Tinha o Willian que fazia aquele falso ponta lá, sabe? Todo mundo achava que ele era volante. O Willian Pitbull. Mas ele não jogava com o volante, ele arrevesava o Boleambu naquela saída pela lateral, entendeu? Aham. Ele jogava mais solto, né? Ele jogava mais solto. Ele era demais também. Um pitbull nato também, cara. Um grupo maravilhoso, entende? Um grupo que, pô... Que tinha um bom entendimento. Um grupo inteligente, jogador inteligente, qualificado. Então isso facilitou muito o meu trabalho, cara. E o fato de... Tinha o Álvaro também, né, cara? O Álvaro que tinha liderança muito boa também. Chegou o Álvaro. Maldonado nos ajudou. Maldonado. Nos ajudou bastante, entendendo? Só que na final ele ficou fora, quem jogou foi o... É... David Braz. David Braz que jogou, que acabou fazendo o gol da final, junto com o Jardim, né, cara? E aquela história de todo mundo ficar dizendo, né, que... Ah, no Flamengo tem dois jogadores que eram o Petty e o Adriano, não sei o quê. Eu falei, é importante você ter dois jogadores com essa qualidade toda. Mas pra você vencer um campeonato você precisa do grupo, né, cara? Aí na final o que que acontece? Gol de dois zagueiros, cara. Pra ver a importância... Verdade, cara. Pra ver a importância que tem um grupo, né, cara? E o Magro de Aço escreveu o nome na história pra sempre, né, cara? É verdade. Angelinho. Jogadores da qualidade do Petty vão ganhar cinco, seis jogadores e vão ganhar. Mas pra ganhar o campeonato você precisa de todos. E na final demonstrou isso. Dois zagueiros foram lá e fizeram o gol e decidiram o campeonato. Andrade, você como treinador, qual foi o cara? Passaram vários craques na tua mão. Mas quem quem era o cara que mais fazia diferença dentro de campo que você falava, pô, esse cara vai garantir o bicho? Quem é o cara que você treinou que foi mais diferenciado de todos? Ah, não tenho dúvida. Posso dar o nome de dois, né, cara? Tanto do Adriano e do Petty, como o treinador, né? É, mesmo? Adriano e Petty. Esses dois eram... Dois caras diferenciados. Eu já, porra, já tinha na minha cabeça pô, porra, vamos armar bem aqui atrás o setor aqui atrás ficar bem fechado que um gol nós vamos fazer. Porque eu sabia que o Petty ou o Adriano num lance eles iam decidir. Ou, né, fazer o gol ou o Petty colocar alguém na cara do gol. Então, um gol eu tinha certeza que eu sabia não podia tomar. Porque um a zero eu vou ganhar, cara. Eu não posso tomar gol. de tal confiança principalmente nesses dois jogadores, cara. São dois jogadores de nível altíssimo, cara. A nível dos anos 80. Boa. O Adriano, cara, ele jogou, vamos botar assim, pouco tempo, né, cara? Ele resolveu terminar. Eu respeito muito o Adriano, Andrade. Sim. O cara é feliz do jeito... Cada um leva a vida como quiser e ele é feliz da forma que ele leva a vida. Ninguém pode criticar. Do jeito dele. Ponto. Do jeito dele, ponto. E eu vejo o Adriano, talvez, não sei se você concorda comigo, como um titular da seleção. Ele estaria titular até hoje. Um cara pra ganhar várias copas. Eu acho que foi um dos maiores da história, não só do Flamengo, mas do futebol mundial. Ele nos treinos também. Era isso, Andrade? Ele, possivelmente, cara, como tu falou, ele era um titular até hoje da seleção. Com todo respeito aos ossos que nós temos hoje. Mas ele, com certeza, ele seria o titular hoje ainda, cara. É como tu falou, ele tem que respeitar, né, cara? Tem que respeitar. Ele tomou essa iniciativa, era o que ele queria. Mas é um cara que sempre, sempre o meu respeito é a minha admiração, cara. Pela pessoa que ele era, sabe? Então, eu gosto muito do... Pô, ele... A decisão que ele tomou, acho que a decisão que ele achou que era justa pra ele. Então, né, eu, se eu tivesse a oportunidade, né, de um dia poder ter ele como meu jogador, seria maravilhoso. Seria uma coisa assim que, pô, eu tive a honra e o prazer de trabalhar com ele, cara. Pô, depois de tu ganhar um montão de brasileiro, seria desaforo tu ganhar ainda título de melhor treinador do Brasileiro de 2009. É verdade. Pô, aí não. É verdade, a gente até esqueci. Tu não ganhou isso, não. A gente até esqueci. Tu não ganhou isso, não. Eu fui... Tu ganhou isso também? Não só ganhou o Brasil, como ganhou o título de melhor treinador do ano, cara. E isso não é pra qualquer um, né, cara? Tu é doido, Luiz. Meu Deus do céu. Eu ganhei o título do Campeonato Brasileiro e ganhei o título de melhor treinador do Brasil. Irmão, parabéns por todos os seus feitos, cara. Parabéns, meu Deus. O troféu tá lá em casa até hoje, né? Em casa, Gui. Caramba. Irmão, eu tenho muito orgulho de você. Em nome da nação, eu posso falar isso. Falando de coração, não é? Tem muita gente que bajula. Eu não sou desse tipo, não. Tem orgulho mesmo dos seus feitos, né? Isso aí são coisas que vão ficar eternizadas. Valeu passar por essa vida e ter vivido esses momentos que você proporcionou, irmão. Em nome da nação, mais uma vez, muito obrigado por tudo que você proporciona até hoje. Porque essa live aqui hoje, você tá dando alegria de novo pra nação, cara. Você não tem noção. Então, em nome da nação, eu quero te agradecer mais uma vez. Cara, nós tínhamos sempre próximo, né? Nós, jogadores, pra nação, sempre caminhamos junto, cara. Sempre fizemos essa parceria, uma parceria muito forte, que sempre deu certo, cara. Lembro a gente chegando ali na Leopoldina, ali, pra Maracanã. quando eu chegava aquele trem lá que desembarcava aquele monte de gente, aquilo mexia um pouco, mexia um pouco com a gente, cara. Mexia com a gente. A gente ia pro Maracanã e, porra, a gente não pode decepcionar esse pessoal, cara. e dava tudo certo, cara. Dava tudo certo, essa química, essa composição que tinha, né? O Flamengo, a torcida, o Maracanã, era uma química perfeita que nos anos 80 a coisa funcionou, cara. Era o torcedor, aquela geral maravilhosa, aqueles caras fazendo festa ali e nós tínhamos que fazer a nossa parte dentro de campo. Sensacional. E eles injetavam uma coisa pra gente, pô, uma motivação muito grande, cara. E chegava na rua, pô, a vez passava na rua, o cara, porra, o seu dentro de campo parecia maior. Eu falei, lá a gente se é gigante, a gente cresce junto com aquilo que eu fiz. Caramba! Primeiro, show de bola! Andrade, em 2010, a gente já não conseguiu repetir o sucesso de 2009, né, cara? Foi o que que bateu ali naquele time que a gente já não conseguiu. Foi um pouco de vaidade também, a ganhar o título, a questão das lideranças. Eu fiz uma live há um tempo atrás com o Álvaro e fiz também com o Bruno. Então, cada um conta uma versão. Eu acho que, no fundo, as coisas que não têm que acontecer, acontece, né, irmão? Complicado. Mas, qual o seu ponto de vista de 2010? primeiro de tudo, o ano 3? O ano 3? É o fato, né? Mudou a gestão, cara. Mudou a gestão. O Delaí era o presidente, saiu o Delaí, veio no ano, fomos campeão no domingo, na segunda-feira, eleições, e o Delaí acabou perdendo as eleições, e houve uma mudança, cara. E houve uma mudança de gestão, mudança de pensamento, mudança de, sabe? Eu acho que, daí começou a se tomar um outro rumo, cara. Tomou um rumo diferente, tá entendendo? Talvez se tivesse continuado o Delaí, teria mantido, teria dado sequência àquele trabalho que vinha se realizando. Era um trabalho que já estava pronto, já, cara. E era da continuidade da sequência. Quando há essa mudança, quer mudar tudo, né, cara? Às vezes, acaba mudando tudo. Eu acho que foi o que aconteceu por aí. Veio a minha saída, depois da minha saída, veio a saída do Angelinho, saída do Léo Moura, e foi se desmontando tudo. Todo um trabalho que já estava realizado, um trabalho que já estava pronto, cara. Então, foi mudança de mentalidade, de ideologia, e isso causou todo aquele transtorno para 2010. Então, a questão ali foi mais externa do que interna, vamos botar assim. Interna que eu digo do elenco. Foi uma coisa mais política, gestão... Sim, sim. Que atrapalhou mais, né? Foi uma coisa mais de gestão, né? E já tinha uma forma de trabalhar, tinha uma forma de, sabe, uma mentalidade já com o Delaía, com a forma de trabalhar e quando veio, normalmente, há mudanças, né, cara? E nem sempre as mudanças vêm para... Vêm para o bem, sabe? O que é melhor. E foi o que aconteceu, cara. E hoje, 2020, 2021, talvez, o Andrade ainda tem esse fogo no coração aceso de ainda ser um treinador do Flamengo, por exemplo, num campeonato brasileiro, se o Flamengo precisar do Andrade, o Andrade ainda está à disposição do Mengão ou o Andrade está mais light agora? Como é que está esse negócio aí? Mas o coração está aberto para o Flamengo ainda? Sempre aberto, sempre aberto, cara. Desde aqueles momentos difíceis, desde os momentos difíceis lá, aqueles momentos que não é impossível, agora é impossível, e eu estava lá, né? Quando a coisa pegava fogo, eu vinha com a mangueira, aquela mangueira para apagar o fogo, o bombeiro, né? A gente está sempre aberto. Alô, Flamengo! Alô, Flamengo! Ó, o homem está aí, de pé e, ó, com o coração aberto e batendo rubro-negro ainda, ó. Então, galera, precisou do homem, sabe onde encontrar. Isso aí, garoto! Muito boa! Andrade, como é que você encara essa gestão atual do Flamengo? Você acha que está no caminho certo? Está, está no caminho certo. Vem fazendo um grande trabalho, cara. Por isso, para mim, em cima dessa situação aí, é uma situação confortável perante os demais clubes, não só aqui do Rio, dos clubes todo do Brasil. Então, eu acho que o caminho é esse, cara. Estão fazendo um grande trabalho e tem que dar continuidade a esse trabalho que vem se realizando aí e que mais coisas boas com certeza virão. E o Mister, cara? O Mister caiu como uma luva ali, cara, no Flamengo, nessa atual gestão? É verdade. Caiu como uma luva dentro desse grupo aí, né? É um grupo altamente qualificado, jogadores de seleção, jogadores que jogaram lá fora, jogaram na Europa, jogadores já com renome. E o Mister também é um treinador com sua experiência, né? De Portugal, sua experiência aí. Ele veio só acrescentar e somar e tudo está funcionando, tudo deu certo. A química é perfeita. E desse time atual, desse elenco atual, se o Flamengo fala assim, Andrade, assume aqui agora, mas eu tenho que tirar o elenco todo, só vou deixar um jogador para você. Quem seria esse jogador que você queria no seu elenco para começar do zero? Que situação que tu me deixe, tirar todo mundo do zero. Se eu perguntasse qual o melhor? Você? Ah, o grupo, o elenco, não vou te dar mole, né, Andrade? Não vai me tirar todos. Não vou te dar mole, né? É, mano. Vou deixar um para você começar do zero. Quem seria esse cara para criar um alicerce ali? Pô, cara. Quem é o cara? Tem que ser um só mesmo, né? Vou te dar uma colher de chá porque você é meu amigo. Deixa eu escolher dois. Pronto, deixa eu escolher dois. Eu tenho... Eu tenho... Eu ficaria para começar, cara, o Bruno Henrique. Mas vou começar... Bruno Henrique, é mesmo? Cara, é demais, né? Ele faz gol, ele dá passe para gol. Quer dizer, na frente já tinha um carajá para... Claro, tem o cara de gol, que é um cara também que faz gol para caramba, mas se eu escolher um, ele escolheu o Bruno Henrique. Nesse momento, escolheu o Bruno Henrique. Então, você ficaria com o Bruno Henrique e o segundo seria Everton Ribeiro, né? Seria o Everton Ribeiro. Não é bobo, não, né? Não é bobo. Já está com meio time aí já, pô. O resto vem só para completar o elenco. Está doido, dois feras. O melhor mesmo é ficar com todos. É melhor, né, Andrade? Andrade, a gente está quase acabando aqui. Saber de você, cara. Só para a galera entender melhor, como é que foi a tua passagem lá nas Olimpíadas, pela seleção? Como é que foi isso aí? Qual foi a medalha que você ganhou lá? Os mais novos não sabem. Conta a história para a galera aí. Eu joguei a Olimpíada do Seul, né, cara? 88. 88. Foi uma experiência, cara. Nós ficamos dentro da Bila Olímpica, né, cara? Tive isso, não fomos para o hotel, ficamos dentro da Bila Olímpica. Então, lá se conhecia todos os atletas, né? Os atletas que estavam lá, né? Os de ponta mesmo, às vezes, tem uns que não... Alguns não ficam lá, tem um hotel. Mas alguns ficam. Como a menina da Argentina, jogava tênis sabatina, na Sabatina, estava lá... Isabela Sabatina, é isso? É, tive a oportunidade de vê-la jogar lá dentro, de conhecer a Bila. E outros grandes jogadores, sabe, do mundo todo, cara? Então, foi uma oportunidade ímpar, cara, né? E tínhamos um grande time, tínhamos um grande time. Taparel, Romário, Bebeto, Bebeto, Bebeto... Era um grande time. Tínhamos o Geovane do Vasco, que era meu parceiro de meio campo. E fizemos um grande campeonato. Chegamos na final contra a Rússia. Mas, sabe, é um jogo só, né, cara? Até aquele dia que as coisas dão certo para os caras, não dão certo para você, nem dão certo para os caras. E foi o que aconteceu. Perdeu, acabamos perdendo o jogo de 2x1, fomos medalha de prata. Mas, como eu te falei, foi uma experiência, assim, para mim, muito importante, para mim, sabe? Aquela oportunidade de jogar com o Romário, que até então não tinha tido essa oportunidade. O Taparel, Bebeto, João Paulo do Guarani, Careca do Cruzeiro, Neto, Neto também estava nessa seleção. Pô, teve o gol do Andrade nas Olimpíadas? Fala para nós aí, pô. Como é que foi esse gol aí? Foi pré-olímpico? Foi o quê? Andrade faz um golaço nas Olimpíadas? Foi a Olimpíada, não. Teve um gol teu com a camisa da seleção, como foi? A preparação para as Olimpíadas. Foi ali no pré-alí, é. Foi no jogo na Alça, em Viena. Foi um golaço, né? Na preparação lá, fiz realmente o... Talvez seja o gol mais bonito, cara. Eu recebo a bola do Milton, que jogou no Curitiba, ele atrasa um pouco a minha, aí eu venho e saio limpando todo mundo, né? Sai limpando todo mundo, aí chega... Você costura todo mundo. Quando chega o livro, eu ameaço... Eu dei um corte, nem ele ameaça bater com a esquerda, né, cara? Mas eu não sou canhoto, eu não ia bater com a canhota, eu dei outro corte para dentro e ficou ajoelhado. Aí caiu na perna boa, né? Aí eu bati cruzado. Bati cruzado e foi um golaço. Foi um grande gol, cara. Talvez o mais bonito foi esse, né? O mais importante foi do Botafogo, mas foi o mais bonito pela forma como foi, sabe? De ver os quatro e os quatro zagueiros. Que golaço. O Anésio aqui que ajudou a lembrar. Galera, quero que todo mundo que está aí assistindo nesse momento, tem aquela palminha aqui? Bata a sua palminha por aí que eu vou bater por aqui. Quem quiser subir o coraçãozinho que tem aqui do lado, tudo isso, para o nosso grande Andrade. Eu vou agora, em nome de vocês aqui, toda a nação rubro-negra, mais de 45 milhões. Você já perdeu a conta. O que falar aí? É isso. A maioria do mundo torce para o Flamengo, apaixonado pelo Flamengo. Todo mundo aí já mandando a palminha. Quem ama esse cara aqui e tem gratidão por tudo que ele fez, bota essa palminha aí, bota o coraçãozinho, como você quiser. Coraçãozinho subindo aqui, Andrade. Do lado, está vendo? Estou vendo. E as palminhas subindo aqui. Tudo para você, irmão. Quer mandar um abraço. E, cara... Mandar um abraço para você. Em nome do nação. Pode falar, irmão. que está nos acompanhando aí, cara. Mandar de coração mesmo, cara. A gente vai estar sempre junto, sempre caminhando junto, cara. Inclusive, Andrade, vou fazer o seguinte. Faz de conta que o Alan já saiu. Espaço. Andrade, nação rubro-negra. Então, agora, cara, vocês aí, manda palminha, manda coração. E o Andrade fecha a nossa live. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco e tem que acabar. né, irmão? Então, daqui a pouco vai estar no YouTube. Vou te mandar o link também, Andrade. Para você ter salvo essa live aí conosco aí. E vocês aí, escutem o Andrade aí com a palavra para saudar a toda a nação rubro-negra. Do Brasil não, de todo mundo. O cara que saudou dentro de campo, fez gol. O cara, rapaz, o cara é terrível. Gol brasileiro pra caramba, gol libertador, gol mundial. Ele, pô, cara, o cara que ganhou o mais brasileiro, hoje, o homem é o cara que mais ganhou o brasileiro. Como é que pode? E é o cara, meu irmão, dentro do Maracanã também, que ganhou mais brasileiro dentro do Maracanã. Você tá de brincadeira, irmão? Andrade, com a palavra. Finaliza, meu irmão. é contigo. Agradecer a nação por tudo, não só comigo, mas por todo esse elenco dos anos 80, de 2019 também, essa maravilhosa peça que eles fazem, esse apoio, esse carinho, eu acho que nós, o jogador, precisa disso. E só tenho mesmo que obrigado por tudo, de coração. O que eu fiz, talvez seja pouco, vocês merecem muito mais, então talvez, quem sabe, a gente vai estar junto um dia, de uma forma diferente, mas a gente vai continuar junto. E só tenho mesmo que um grande abraço pra vocês, um bom final de semana e que se cuidem. Andrade, sem palavra, ó, meu irmão, coração rubro-negro enorme pra você aí, que Deus te abençoe, abençoe toda a sua família, a todos que intermediaram aí, meu irmão, tamo junto. Tá. E obrigado, cara, obrigado por ceder o seu tempo aí pra falar conosco aí. Pra minha filha Tayana que tá aqui me ajudando, minha secretária, que me dá... Tayana, valeu, Tayana. Obrigado, Tayana, obrigado. Obrigadão mesmo. Obrigado a todos aí que ajudaram a gente conseguir fazer essa live aí histórica pro nosso canal. E tomara que você tenha gostado muito também, meu irmão. Obrigado.